Olá minha gente, graça e paz, muito bom dia, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas se você estiver vendo esse vídeo à tarde, muito boa tarde, se você estiver vendo esse vídeo à noite, muito boa noite, faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal, então já deixa aí o seu gostei para apoiar aqui o nosso canal, compartilha aí com a sua família esse vídeo, eu acordei hoje e o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra ao meu coração e essa palavra renovou a minha fé e assim como renovou a minha fé, eu creio que vai renovar a sua fé também, a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve, porque aquilo que ouvimos pode produzir dentro de nós ou coisas boas ou coisas ruins, ouvir a palavra de Deus produzirá dentro de mim fé, vai fazer com que a minha fé seja cada vez mais firme, mais viva, mais firme, mais viva, a Bíblia ela é poderosa, ela é a palavra de Deus, a palavra que o Espírito Santo Senhor trouxe ao meu coração foi Lucas capítulo 1 verso 37, que está escrito que para Deus nada é impossível, às vezes nós estamos diante de problemas, dificuldades e situações que achamos que é o fim, porque diante disso tudo a gente percebe que nós não temos condições, porque nós somos limitados, a gente percebe que é maior do que nós, a gente percebe que é maior do que a nossa capacidade, a gente percebe que é maior, maior, porém nós não podemos esquecer que nada é maior do que Deus, eu não sei o que você vive hoje, na sua vida financeira, profissional, familiar, na sua casa, na sua saúde, mas o Senhor ele conhece e ele me trouxe aqui para lhe dizer que tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo, ele é maior, ele é maior, será que você pode escrever escreve aqui embaixo, só para fixar no seu coração e na sua mente, no seu cérebro, escreva aqui embaixo, Deus é maior do que todas as coisas, então descansa o seu coração, quando nós trazemos ao nosso cérebro, a nossa mente, ao nosso coração, que para Deus não há nada impossível, não há nada impossível, a gente descansa, descansa acreditando que por mais que é impossível para nós, é possível para Deus, é possível para o Senhor, e além disso tudo, é descansar acreditando que Deus vai fazer o melhor, por mais que não seja aquilo que esperamos, Deus vai fazer o melhor, porque Ele sabe o que é melhor, a gente precisa confiar nisso, a gente precisa confiar, se essa palavra falou ao teu coração, deixa seu gostei, apoia o nosso canal, para que nós possamos todos os dias, todos os dias, vir aqui e trazer uma palavra para você, nos apoie, envie para todas as pessoas que você ama, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, que Deus te abençoe.